Eu estou com o Maurício Borges, Maurício, parabéns, assumindo a presidência executiva da Anfa Série Expo Revestir e vindo grandes desafios por aí, né? Olha, acho que os desafios são grandes, mas acho que o resultado que nós obtivemos até agora na Revestir, a 17ª edição, é um sucesso já nesse momento de visitação, de negócios que foram gerados durante a feira. E a 18ª Revestir realmente será ainda melhor. Acho que o desafio é você trazer mais compradores, trazer mais novidades, que a feira se concretizou por lançar tendências, lançar novidades. Acho que a Revestir agora realmente dá mais um passo. A Anfa Série tem uma estrutura e uma equipe fantástica, então nós temos pela frente um bom desafio de mostrar o melhor do Brasil, o melhor do brasileiro, o melhor das empresas do setor de cerâmica, que são inovadoras, são criativas, são competitivas, tanto no mercado nacional quanto internacional. Então a gente tem que ocupar esse espaço que o mundo espera do nosso setor. Nós somos um grande player no mercado mundial e seremos ainda melhores daqui para frente. Acho que esse é o grande desafio e é o desafio que o Brasil vai ocupar esse espaço, já ocupa esse espaço e nós ocuparemos ainda melhor, mais efetivamente daqui para frente. Então podemos esperar também grandes planos daqui para frente. Com certeza, vamos trazer muito mais inovações para o setor, um programa muito forte de sustentabilidade, quer dizer, mostrar aquilo que eu falei anteriormente, o Brasil é criativo, o Brasil é forte, então vamos mostrar esse lado inovador, esse lado que o Brasil realmente se posiciona como um grande player no mercado internacional. Com certeza, Maurício, parabéns, muito sucesso para você, boa sorte nesse novo desafio. E a gente do Arquideias também fica muito feliz, pelo sétimo ano, estar registrando aqui a Expo Revestir. Parabéns e a gente espera continuar com vocês. Olha, parabéns a você da Arquideias, nós estamos aqui em uma parceria forte, queremos ainda mais fortalecer e melhorar a nossa relação. Parabéns pela sua sétima e agora o ano que vem a oitava edição e vamos fazer junto um trabalho que tem que fazer ainda mais e fazer melhor. Acerto, muitíssimo obrigada. Obrigado.